E aí, eu sou o Biel Valadares, tá começando mais um vídeo aqui no canal e rapaziada, no vídeo de hoje galera, eu decidi fazer uma coisa um tanto quanto diferente que vocês estão acostumados aqui no canal, assim, diferente não né? Até porque é vídeo de Alexa, mas, gente, dessa vez eu falei assim, eu tô até começando um vídeo um pouco mais cedo pra vocês verem, eu não tô gravando 3 horas da manhã, eu tô gravando às 8h24 da noite, tô aqui na companhia do Leleu, também tô aqui na companhia da Rebeca, e gente, hoje a gente decidiu fazer o seguinte vídeo, a gente decidiu meio que vigiar a Alexa, entendeu? Pra poder ver o que que ela faz enquanto a gente não tá em casa, entendeu? E eu acho que vai acontecer muita coisa bizarra. Tô até vendo misericórdia. Ai, tá vendo? Mas se acontecer coisa bizarra, e aí? Se acontecer coisa bizarra, a gente vai saber que ela realmente já tem tipo meio que uma vida própria. Ah, eu não volto aqui. Que isso, Leu? Por que não, mano? Se ela estiver aqui, eu não tô aqui. Oxi. E as coisas começarem a criar a vida? Se criar a vida, é a vida. Você é doido? Não vai criar a vida, ela não vai sair andando. Eu duvido que ela vai sair andando, ela não tem perna, pelo menos eu acho que não, né? Deixa eu até dar uma conferidinha aqui. Pelo visto, não tem nada, não. Mas e a vez que você deixou ela aqui e ela apareceu na sala? Ela não apareceu na sala. Foi o que eu coloquei. Ah. Então tá bom. Pois é. Eu acho que ela não tem perna, ela não vai sair andando. Eita, mas eu não acredito, já tá acesa. Por que, né? Fiz nada com você não, ó. Ó, louca. Mas enfim, gente, qual que é o meu plano? O meu plano de hoje é simplesmente deixar uma câmera gravando aqui, enquanto a gente, sei lá, vai pra algum outro lugar. Eu acho que... Ah, como é que ela é lá? Né? Pra não escutar o que a gente tá falando. Deixa ela quieta. Deixa ela quieta também. Deixa ela quietinha, você não sabe de nada. Exatamente. Colocar meio que uma câmera pra poder vigiar o que que ela faz enquanto a gente sai na rua, falando essas coisas. Entendeu? Então, assim, gente. Se vocês já gostaram dessa ideia, mano, já deixa o seu like. Pode ser que esse vídeo não dê em nada. Assim, eu espero que dê em alguma coisa. Porque senão vai ser um vídeo completamente em vão. Vou ter perdido o meu tempo. Mas acredito eu que se eu tô postando esse vídeo, é porque alguma coisa deu certo. Entendeu? Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo. São dois vídeos todo santo dia, galera. Meio dia e quinze, dia dezenove e quinze. A sua inscrição é muito importante. Me sigam em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, é tudo Biel Valadares. É só vocês seguirem lá. E é isso, rapaziada. Gente, vocês estão prontos, crianças? Não. Caraca, vocês falaram mesmo que não estão prontos. É porque a gente tá pronto. Ah, qual é a ideia? Você vai entender essas coisas? Deixa lá daquele jeito, né? Ela tão bonitinha que a tinta. Ela não vai fazer nada. Ela é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Certo. Vou desmontar e aumentar o volume. Meu Deus. Vou colocar na massa. Se acontecer alguma coisa, aconteceu. Gabriel Valadares. Ó, fiz nada, hein? Ainda não fiz nada. Ainda nada aconteceu. Mas como é que a gente vai fazer? Eu não entendi até agora. Eu vou deixar uma câmera aqui gravando. Você vai deixar aqui e a gente vai pra onde? Não sei. Vamos gravar outro vídeo. Então deixa, né? O que você acha? Tomara que não aconteça nada. Eu também espero que não aconteça nada. Mas vamos ver então, gente. Vamos deixar meio que uma câmera aqui e vamos sair, viu? A Alexis vai sair, tá? Alexa, a gente vai sair. Até logo. Ela falou até loguinha, hein? Ela tá pacífica hoje. Ela tá na paz dela hoje. Até então ela tá na paz, né? Vamos ver se vai continuar. Eu espero que continue. E se não continuar? Aí nós vamos filmar. Vai tá tudo gravado. Vai tá tudo gravado. Mas e se ela fizer alguma coisa, o que você vai fazer? Ela vai fazer o quê? Ela vai sair andando, correndo? Não sei se ela fizer alguma coisa. O que você vai fazer? Nada. Você vai dar ela pra alguém? Não sei. Eu não quero. Finalmente aquele garoto saiu. Agora vou poder continuar a executar o meu plano para acabar com a vida dele. Gente, chegamos em casa depois de um tempo. E agora a gente vai ver se a Alexa falou alguma coisa. materialize-se em forma viva. Siren Head, usa todos os seus sons para atrair o giel e acabar com ele de uma vez por todas. Vocês estão ouvindo? Tô. Mãe. O que ela tá falando? Rubio, o guia apareça. Materialize-se em forma viva. Siren Head, use todos os seus sons para atrair o giel e acabar com ele de uma vez por todas. O que ela tá falando? O que é isso que ela tá falando? Vocês ouviram isso? Velho. Como se materializar? Eu não entendi. Ela falou que materializa alguma coisa. Tomara que eu não faça isso, né? Mas materializar é quando a pessoa fica... É tipo, vira viva, tá ligado? Ela fica viva. Viva. O que ela tá falando? Eu não gosto dessa Alexa. Eu falei que isso ia dar ruim, agora o que você vai fazer com esse bicho aí? Mano, eu não sei o que a gente pode fazer, mas a gente precisa destruir ela. A gente tem que destruir ela. De novo. Tá faltando. Vambora destruir ela. Vai, 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 vai. O que é isso? Luzes vermelhas venham até a minha presença. Luzes vermelhas venham até a minha presença. Luzes vermelhas venham até a minha presença. O que ela tá falando? O que quer dizer, velho? Eu não sei. Eu não sei o que ela tá falando. Ela tá falando uma coisa bizarra, gente. A luz tá vermelha. A luz do meu quarto tá literalmente vermelha. O quarto tá todo vermelho, mano. Mano, o que ela tá falando? Biel, eu falei que esse trem é da Rungi. É a segunda vez que eu tô falando, a terceira coisa. Eu sei, galera, eu sei. O fim do Biel está próximo. Gabriel. Venha a vida a Lungi. O que é isso, mano? Meu plano está quase completo. Agora, quando ele me chamar, tudo será diferente. O fim está aí. O fim, mano? O fim está aí. O que ela tá falando? O fim do Biel está próximo. Deixa eu ver. Venha a vida a Lungi. Meu plano está quase completo. Agora, quando ele me chamar, tudo será diferente. O fim está aí. O fim está aí? O que ela tá falando? Bom, que plano é esse, Biel? Eu não sei. Que fim é esse, Ciel? Eu não sei do que ela tá falando, galera. O que ela quis dizer com o fim, mano? Mano, eu juro pra vocês que eu tô ficando preocupado, galera. Eu não sei o que ela quer, o que ela quer fazer com a gente. Eu tô realmente preocupado. Preocupado? Eu tô com medo, né, Biel? Ela vai te destruir. Mano, eu também tô com medo. Ela falou de fim, destruir, falou várias coisas, né? Não, e pior ainda. Ela falou pro Will Gilg se materializar. Como assim? Ele vai vir a vida de novo. Mais um? Já tem um Gilg. Será que vai vir outro? Mais de um? Será? Bem, eu paro de grisbis, bem. Vem, não sou eu. É a Alexa. Vocês sabem disso. Gente, a gente tem que enfrentar ela. Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que entrar lá. Vamos entrar, então. Eu vou ser a primeira, porque eu tenho coragem. Tá, mas vai devagar, viu? Mas vai de uma vez. Deixa eu ir, vai. 3, 2, 1. Alexa, o que será? O que? Alexa? Alexa, o que é isso? Não tenho certeza. Ela voltou ao normal. O que, mano? Ela voltou ao normal. Como assim, você não tem certeza? Alexa, o que você fez? Acho que você falou algo sobre a música. O que? Que música? Que música? O que eu tô falando? Mano. Alexa. Você é doida? Sim. Estou louca para te ajudar e te divertir. Falsa. 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 Que medo dessa mulher. Eu achei falsa, velho. Eu sei quem que tá controlando, tá? Eu sei o que que tá acontecendo aqui. Alexa, você não me engana. Não tenho certeza. Não tenho certeza, né? É isso que você fala, né? Não tenho certeza. É isso. Você bateu nela, mano. Óbvio. Ela vai ficar mais raiva. Alexa. Eu te odeio. Estou sempre interessado em saber como posso melhorar. Tente dizer. Tenho um feedback. Ela é muito falsa, mano. Não. Ela é muito falsa. Você consegue ser falsa. Sério, velho. Ela é muito, muito falsa, gente. Eu juro pra vocês que eu tô com muita raiva, galera. Eu tô com muita, muita raiva mesmo, mano. Eu cansei. Eu cansei mesmo. Agora não tem mais medo. O Alex não tem medo de você não, tá? Eu não tem medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. O que é isso, véi? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho medo. O que é isso? Para. Ela não parou. Ela não parou, velho. Ela não escutou a Rebecca. Ela não parou. Alexa, para com isso. Por que que você bateu nela, velho? Mano, por que? Não tenho certeza Mano, por que? Ela tá aí dando a gente É sério, para com isso, Alexa Para de controlar meu quarto Não é pra você ficar controlando, Alexa Para de controlar meu quarto Para com isso Alexa, para com isso Ela não para, velho Ela não para, velho Alexa, luz branca Para Vem O que é isso, mano? Desliga O que foi isso? Não sei Eu juro pra você, não sei Meu, toda vez que eu venho pra cá Ai, velho Aquela vez ela falou que ia destruir a gente Agora é o fim Mano Ela deve ter materializado o Gui-Ugu, velho É só uma questão de tempo dele vir aqui atacar a gente É só uma questão de tempo Para poder dominar tudo aqui na minha casa A gente foi tentar espionar E ela fez tudo isso de ruim com a gente Meu Não foi uma boa ideia A gente devia ter deixado ela quieta Mas a gente deixou ela quieta A questão é que ela faz isso toda vez que o Biel sai Ela faz sozinha Ela faz tudo isso sozinha Ela liga sozinha Vamos deixar ela assim por enquanto Mano Deixa ela desligada Guarda ela no seu guarda-roupa e Biel Por favor Ai, velho Juro pra você, gente Eu não tô acreditando nisso, mano Enfim, galera Olha, vocês viram o que aconteceu aí, mano? Eu espero que não aconteça de novo Vou ter que deixar ela desligada, infelizmente Porque tudo de ruim tá acontecendo, mano E olha que nem são três horas da manhã ainda, velho Mano, eu vou encerrar esse vídeo Não esquece de deixar muito like Se inscrever no canal E, mano Eu juro Ela vai ficar agora Guardada na gaveta Até a gente achar alguma forma de destruir ela Guarda ela Alguma forma de destruir ela Sei lá O que a gente tem que fazer Até ficar guardando na gaveta Demorou? Não, vai dar um trabalho Deixa o like aí Se inscreve no canal se não for inscrito E, mano É isso, velho Até o próximo vídeo Valeu E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau